Vamos dormir, vamos dormir, vamos tirar um cochilo Vamos dormir, vamos dormir, polêmico é o mamilo Muito bem, o pai tá aqui atrás, pode ir Pode ir Muito bem Sozinho, sozinho, suba a escada sozinho Eu sou profissa Vamos dormir? Liga o ventilador Pra você dormir refrescante Eita, velocidade máxima E o Doraemon, quer pegar o Doraemon? Tá, pega o Doraemon Leva o Doraemon Vem Traz o Doraemon Faz narizinho com ele Narizinho assim, ó Assim, ó, narizinho Já deu um beijo no Doraemon hoje? Fala, o Doraemon não tomou banho, mas eu também O Doraemon tá perdido Vai trazer o Bibi, peraí Pronto Acabou Dá um beijo no pai Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Tirar o cochilo da tarde Vou aproveitar também pra tirar um cochilo de uma meia hora mais ou menos O Marcos costuma dormir uma hora e meia, duas horas da tarde O cochilo dele é bem longo Agora eu vou dar um cochilo de meia hora Dá uma descansada Espera a Claudia chegar do trabalho E assim que ela chegar Vou descer pra trabalhar no computador Fazer edições Vou editar vídeo pro canal principal Vou editar vídeo pro canal da Claudia Pro brincar de brinquedos Vou preparar miniaturas pro canal de games E vou preparar imagens também pro Lyric Video Da minha próxima música Em parceria com o Luan Novich Se você não conhece o Luan Novich Vou deixar o link aqui na descrição do canal dele Pra você se inscrever, beleza? A gente tá fazendo uma música junto Já tô preparando as imagens pro Lyric Video O Lyric Video quem vai tá editando É o Felipe Também vou deixar o link do canal do Felipe Que faz Lyric Videos Profissionais Então esse Lyric Video da música Reclama Vai tá sendo feito em parceria com o Felipe Eu tô preparando as imagens no Photoshop Passo pro Felipe as imagens E ele edita tudo no After Effects Porque ele manja muito de After Effects O cara é fera mesmo Então se inscreve no canal do Felipe Vai tá aqui na descrição E no canal do Luan Novich também Que é a parceria que eu tô fazendo musical com ele Esse Lyric Video vai ser postado Tanto no meu canal Brancola Vevo Que é o meu canal de música autoral Quanto no canal do Luan Novich, beleza? Vou deixar uma prévia aqui pra vocês ouvirem Ele é reclamador, não para de reclamar É da chuva, do calor e do frio que vai chegar Reclama do tédio, reclama da televisão Reclama do rádio, da net e da conexão Nossa, que música chata, moleque Ah, Brancola, você tá muito reclamão, velho Na moral, cara Para de reclamar, pelo amor de Deus E canta essa música Reclamam do Instagram e do Snapchat Também vão reclamar que tá uma bosta esse rap Reclamam do Twitter e do Facebook também Que lixo, nem botão de dislike tem Ah, já acordei Já acordei do meu cochilo Já tô bem melhor agora descansado Minha mãe já chegou do trabalho E tô mais feliz Né, mamãe já chegou O urso O urso O urso tá dentro do boné Marcos Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Cadê ele? Cadê o Marcos? Adiós Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Cadê? 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 Adiós O que que você comprou? Aproveitei Comprar presente de aniversário pras amigas No final das contas eu comprei uma roupa pra mim Acabou comprando pra você, né? Comprei uma camisa Nossa, tá barato, hein? Nossa, de R$19,99 por R$7,99 Pra colocar com uma legging E essa calça aqui? Aqui é uma calça de moletom Pra quando chegar o frio Também Quanto? R$7,99 Olha Acho que é a loja do R$7,99 Porque essa daqui também foi R$7,99 A camisa Craudete econômica Craudete econômica Uma calça de moletom Por R$7,99 E comprei duas blusinhas também Ofertas? Achei super linda essa daqui R$7,99 Eita, de R$25,99 Pro R$7,99 É tipo uma manguinha 3,4 também, ó É que agora tá em época de rebaixa também, né? Aí tem o zíper aqui Gostei, gostei Mas cadê meus presentes? Só essa daqui Que é um pouquinho mais cara Essa daqui Mas é 2 euros a mais também Ah, mas tá legal também Também manguinha 3,4 Pra quando o verão acabar Ou pra ficar de noite também Com que ela se pesquinha O Maikinho Baile de favela Meu Danone Baile de favela O mulher do pai É baile de favela O meu Danone Tá gostoso Vou comer dela Vai Meu Danone Baile de favela O papai É baile de favela O meu pai tá louco Baile de favela O que que é isso? Vinho? Vinho Leite Ketchup Isso, leite Tchau Tchau, leite Tchau Tchau, leitinho Tchau Muito bem Muito obrigada Tchau 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 Eu trabalho aqui em casa mesmo pra falar a verdade, meu trabalho, resumindo, eu trabalho com YouTube, música e internet em geral. Na verdade tem todo mundo por trás disso, eu falo internet de uma forma geral, mas dá pra ser bem mais específico. Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando só sobre isso, sobre como eu trabalho, com o que eu ganho dinheiro, o que eu faço da minha vida. Porque muita gente vê eu só gravando vídeo, vlogs e acha que eu não faço nada, que eu sou um vagabundo. Mas se você não sabe, isso daqui também é um trabalho, tá? Você que está no século XXI já deveria saber que youtuber é uma profissão, ok? Ah, esse aqui já é o projeto editado do vídeo que eu postei no começo da semana, que é eu com o Maikito na loja de brinquedos procurando Hot Wheels. E depois a gente no supermercado também. Se você não assistiu, eu vou deixar aí na descrição, beleza, o link? Ah, eu quero mostrar pra vocês um pouco a estética do que eu tô fazendo pro próximo Lyric Video, que vai ser da música Reclama. Vai ter essa estética cómica, eu tô preparando aqui as imagens de fundo pra passar pro Felipe, que é quem vai estar cuidando da animação do Lyric Video no After Effects. Eu fiz esse background, fiz uns exemplos aqui também, ó, que já sai com as letras, começo da letra. E cada pedaço desses que vocês estão vendo vai ser uma parte da tela. Então imagina isso daqui, a tela completa, tipo, ele é reclamador, não para de reclamar. É da chuva, do calor e do frio que vai chegar. Aí vai passando de uma tela pra outra. E essa animação ele já vai fazer no After Effects, que o Felipe manja muito. Lembrando pra vocês que o Lyric Video eu tô fazendo em parceria com o Felipe. E lembrar que a música eu tô fazendo em parceria com o Luan Novich. A gente fez a letra em parceria, cada um vai cantar uma parte. E eu fiz a produção musical pela Memo Music. Então entra lá no canal do Luan também e se inscreve pra fortalecer a parceria entre os dois. Belezura? Entra no último vídeo deles e escreve assim, ó. Deixa aí nos comentários também se vocês estão gostando da estética. Vai ficar bem da hora, completo. Porque imagina, tudo isso aqui vai ficar preenchido, ó. Com toda a letra da música, depois vai criar outros blocos também. Ele é reclamador, não para de reclamar. Aqui tá falando de chuva, então vai o raiozinho, vai estrela. Aqui que fala do frio vai símbolo de neve. Vai ficar bem legal. Ah, galera, e tem outra música própria que eu vou estar lançando no meu canal da Vevo também. Que chama Persistência. Essa música eu tô fazendo em parceria com o APJ. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição também. Ele que fez o instrumental da música inteiro. Eu fiz a letra e cantei. E vai sair liric vídeo também dessa música no canal da Vevo. Entre e se inscreve no Brancola Vevo pra não perder. Vai sair liric vídeo que eu tô fazendo em parceria com o Krauss. Pietro Krauss, moleque doido também, que manja muito das edições do After Effects. Vou deixar o link dele na descrição. Entre e se inscreve. Ele faz intro, ele faz liric vídeo, ele faz todo tipo de animação no After Effects. E um preço bem bacana mesmo. Você vai entrar lá, pede orçamento pra ele. Eu vou deixar o e-mail dele na descrição também pra vocês. Belezura? Eu vou deixar só um trechinho aqui da Persistência pra vocês. Não vou postar muito pra não perder a graça. Pessoas diferentes, recursos iguais. Não quer dar desculpa, tem fé, corre atrás. Foco, ousadia, determinação. Pra cada derrota, uma nova lição. Depois do tombo, levanta. E não se espanta se alguém te chutar. É que no jogo da vida tem sempre um mais forte querendo ganhar. Não se faça, pois a vida logo passa. O que é bom não vem de graça. Se vem fácil, não tem graça. Vai, arregaça. Não espere, faça. Persistência Para ter o que eu quero Paciência Se eu não posso, eu espero Não quero mais do que eu posso Mas posso mais do que eu quero Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Se culpar o bicho nega Se pedir o bicho some Fala que é meu amigo